O seu programa pra hoje à noite está aqui Coloquei até o óculos pra não ficar nervoso 7h20, as notícias do Brasil e do mundo Você acompanha no Jornal da Band Em seguida, os brothers julgam o faredão de calouros E os sucessos de Denon agitam a galera Fala Baxi Olha pra mim Algumas coisas imprevisíveis Você gosta de surpresa ou não? Se for boa Programa do João E às 10h, as estrelas do MMA mundial chegam com todo Tem brasileiro no octone Vitor Pedrino encara o australiano Tyson Pedro E tem duelo de pesos pesados Taizinho Rosenstreich contra o invicto Shamil Gazier UFC Vegas 87 Você já sabe Informação, diversão e adrenalina É na Band É na Band Vizinho Tchau Tchau